Tu já pensou em fazer um cappuccino de chocolate com pimenta? Então, vem que eu vou te ensinar a preparar! E o melhor de tudo, feito com ingredientes que você tem na sua casa. Eu vou começar aqui passando um café expresso, meia xícara, mas você pode fazer o café da sua preferência bem forte. Coloquei uma xícara de leite para aquecer, juntamente com uma colher de chá de açúcar e uma colher de sopa de chocolate em pó. Juntei um pouquinho de pimenta do reino e deixei aquecer bem. Pode aquecer no fogão, tá bom? Não precisa utilizar nenhum acessório elétrico. Quando tiver tudo bem misturadinho e aquecido sem ferver, eu vou colocar calda de sorvete no copo, juntar o café forte passado ou café expresso e despejar aquele leite todo saboroso por cima. Se quiser dar um toque especial, enfeita com um chantilly e polvilha canela, senão é só tomar ele purinho mesmo. Espero que tenha gostado da dica de hoje. Faz aí no café do dia das mães que ela vai amar. Olha que delícia, gente. Fica um sabor surpreendente. Beijos e até o próximo vídeo.